Somos a porta do sol, deste país tropical, somos a mata verde, a esperança, somos o Sol do extremo oriental, a lua fez um poema, nas palhas do coqueral, eu escrevi seu nome nas areias, no coração do extremo oriental, a luz do interior, brilhou lá na capital, e pariou o céu na borborema, no cariri do extremo oriental, salve o sertão, o brejo a borborema, que vem saudar o extremo oriental. O calor do verão chegou pra te abraçar, essa alegria é pera de mar. O calor do verão chegou pra te abraçar, essa alegria é pera de mar.